Barack Obama iniciou esta noite o discurso sobre o Estado da União, afirmando que 2014 pode ser um ano decisivo para o país. Perante as duas câmaras do Congresso, Obama anunciou que pretende dar um impulso à classe média de modo a melhorar a economia. O presidente propõe aumentar o salário mínimo, apesar da oposição no Congresso. Trago aqui hoje um conjunto de propostas concretas para acelerar o crescimento, fortalecer a classe média e construir novas escadas de oportunidade para a classe média. Alguns exigem a ação do Congresso e eu estou ansioso para trabalhar convosco, mas a América não vai ficar parada, nem eu. Então, onde e sempre que puder darei passos sem legislação de modo a expandir oportunidades para mais famílias norte-americanas? É isso que vou fazer. Em relação à política externa, Barack Obama declarou que a Al-Qaeda está no caminho da derrota. Quanto ao programa nuclear do Irã, o presidente norte-americano desafia os líderes iranianos a aceitarem resolver a questão diplomaticamente. Se os líderes do Irã não aproveitarem esta oportunidade, então serei o primeiro a pedir mais sanções e a estar pronto para exercer todas as opções, de modo a garantir que o Irã não vai fabricar uma bomba nuclear. Mas se os líderes iranianos aproveitarem a oportunidade, e vamos sabê-lo em breve, então o Irã pode dar um passo importante para se juntar à comunidade das nações e teremos resolvido um dos principais problemas de segurança do nosso tempo sem o risco de guerra. No discurso sobre o Estado da União, Barack Obama qualificou como vergonhoso o facto de, em 2014, as mulheres continuarem a receber menos do que os homens em trabalhos similares. O presidente usou ainda o discurso para apelar aos norte-americanos para se inscreverem nos planos de saúde do Obamacare.